Hoje eu, Cachaça e eu, Manguaça, tamo aqui pra mostrar as melhores fantasias de carnaval. Olha aí! Fantasia de Fenômeno Você coloca um travesseiro na barriga, uma dentadura de dentão E o mais importante, arruma três travecos pra ficar do teu lado o tempo todo. Três travecos é fácil de arrumar no carnaval, né? Pronto! Fantasia de Avatar Fácil, fácil. Coloca pregador de roupa nas orelhas e uma caixinha de fósforo no nariz pra ficar quadrado, entendeu? Agora pinta o seu corpo inteiro com spray azul E vai num baile de carnaval de anão Pra você se sentir gigante Fantasia de Cachaça e Manguaça Essa é bem simples É só colocar umas roupas bem estupiadas Encher a cara E falar o que você quiser A hora que você quiser Pra quem você quiser Olá, Manguaça Eles tão igualzinho, gente É verdade Cifudeiro Ô Manguaça Não pode falar palavrão, cara Como não pode? É carnaval Carnaval pode tudo É verdade Bom carnaval, gente Eu mato Eu mato Quem roubou minha cueca Pra fazer panos pra tu Lá vou eu Lá vou eu Hoje a festa é na avenida Carnaval 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 Camin